Gravação iniciada aqui pessoal, vamos lá hein, conferir esse negócio junto Eita, eu vi um ninja, eu vi um ninja É o Rin, o Rin! Olha esse ovo, velho Caralho, mano, esqueci o nome dessa porra da Star Wars Cara, olha a roupa do Rin, velho Meu Deus do céu, já... Caralho, cara, cabeça do bicho, é a Milena? Caralho, mano Puta merda, velho Mano, eles trouxeram a Milena mesmo, cara, olha isso Puta merda, velho Puta merda, velho A rede caiu Ué Nossa senhora, meu irmão Quem é você? Quem é você? Olha o Rambo, velho Cara, com o dublador original, velho Mano, do céu, que torcei com você! Ah, bom, gritinho! Mano, eles trouxeram mesmo os três, velho Meu amigo! Um, 17 do 11 Caraca, meu irmão Olha isso, ó Mais expansão after mass, pacote de combat 1 e 2 Cara, isso é o combat pack 2 mesmo, com esses três personagens Exatamente, cara Puta, cara, tem mais três Peraí, que não acabou, não Vamos ver, peraí, peraí Eu só parei pra poder ler ali, ó PS5, olha lá, ó Guerreiros do tempo Guerreiros do tempo Ah, acabou, mano Ah, não quero se inscrever Peraí, deixa eu ver, volta Eu não queria nem que se der a cena, mano Nossa, velho Que muito louco, cara Mano, vê se eu acho em inglês pra ver a voz do Rambo depois Olha aí, ó Se é o coiso mesmo Aqui, ó, do PS5, aqui, ó Melhorias visuais, resolução 4K dinâmica, tempo de carregamento significativamente reduzidos E multiplataformas e multigerações, ó Que louco, velho A versão do PS5, ó Ó, atualizações disponíveis para os proprietários atuais de MK11 e novos proprietários no PS4 A partir do dia 17 de novembro, ó Atualizações disponíveis Então, será que a gente vai poder fazer a atualização do que a gente tem no PS4 pro 5? Então? Será, mano? É, então Ó, atualizações gratuitas, tá aqui, ó Gratuitas para o PS5, ó Ah, boa Boa, nice Então, provavelmente, você já tem É Nossa, que massa Caramba, a caixinha já é com o logo do PS5, Caio Já é com o logo do PS5 E olha só quem que tá na capa, meu irmão Ó, Ray, Milena, o Rambo, o Terminator Cara, é pra vender, ó Quem que foi que falou? O Max falou, né? Eu colocaria a Milena na capa E, ó Velho do céu Esse trailer ficou lindo Olha o Ray chegando, mano Chegando ali, vai, que animal Cara, essa skin do Ray, olha isso, meu irmão Cara Cara, vai ter bolo roxo hoje, Rosa Mano Velho do céu Mano, a Milena chegando Olha isso, cara Olha lá, eu falei que ela tá com a boquinha feia, Caio É Eles realmente tiraram aquele labiozinho que eles fizeram nela no X, né, mano? Mano Mano, que da hora Caraca Caraca, tem gente pirando nesse momento, mano Cara, que demais Olha isso, velho Que doido Olha, velho Já dá pra ver que ali no moveset dela Que ela vai ter as mordidas do Mortal 10 É, exato E vai jogar o Sai de forma diferente da Kitana Que jogar pra cima Ela vai jogar pra frente Porque nos trailers eles colocam geralmente coisas que os caras vão usar, né? Sou seu pior pesadelo Sou seu pior pesadelo O dublador do tambo Original, mano O gritinho, velho Cara, eu não acredito que eles fizeram isso, mano Olha essa arma Olha essa arma aqui no braço do Ray, mano Que foda Aqui, ó É, acho que é um catar que chama isso daí, se eu não me engano Nossa, velho Cara, que foda isso, mano Ó, eu tenho certeza que muita gente deve tá meio que reclamando da Milena Porque, olha só, ela tá bem confortável Comfortável Bem confortada com esse look dela aqui, hein? É, e deve tá confortável também Deve tá confortável também, né? Exatamente, não deve tá sentindo frio na floresta, né? Exatamente, cara Ela tá com o corpo da Kitana Nossa Tá muito bonita a roupa da Milena Tá, tá pra caramba, mano Agora, esse Ray, malandro Nossa, esse Ray, de fato, ficou foda, viu, meu irmão? Ficou foda Olha isso, cara Eles refizeram totalmente a skin do personagem Eu achei que poderia vir alguma coisa parecida com o que foi no Mortal Kombat 9 ali, mano Mas não Ah, a única coisa, na verdade, é o que tem parecido com o 10 ao coletinho Só que no 10 ele já tava mais paquitão, né? Mostrando os Ray-Sportes assim Sim Exatamente, cara Agora, o Rambo ali, mano É skin clássica, né, velho? É skin clássica O Rambo tá perfeito, mano Será que tem um trailer aqui americano, mano? Só pra gente poder ver a voz do Rambo No trailer americano Deixa eu ver Vamos dar uma olhada Mortal Kombat 11 Ultimate Ultimate Ali, ó Aqui, ó No canal do Mortal Kombat, ó Deve ser em inglês agora aqui É Vamos dar uma olhadinha em inglês Vamos ver Vamos lá Deixa eu só ver se tá aqui certo Não, tá em 480p Eu quero 1080p Vamos lá Nossa, cara Que muito louco, galera Vou falar que vocês... A dubladora da Melina tá muito boa também Tá É a mesma dubladora dela no MKX, cara É a mesma É a mesma Não dou muito O hype de novo Nossa, velho Que trailer Que trailer, meu amigo Caraca, mano O data mining era real Era real As dicas também Que a gente acertou Sim Os caras depois lá do Rainbow Nossa, mano Mano do céu A Melina Tadinho do Tarkatani Olha isso Ó a voz, ó Olha a língua dela Ah, não Nem agora a voz, não É depois no Rambo, né Vai ver Vai ter a tretinha Aí A little treta Nossa Nossa Passou com o... Nossa, essa enfiada ali No estômago, rapaz A groselha do pescoço do Rain É agora A voz Quem é essa eu tô aqui? Nossa, mano Meu irmãozinho do céu Que isso, mano Caramba, velho O que a gente esperava Aconteceu, mano Realmente, cara Não decepcionaram, mano Entregaram mesmo O datamining, então, era verdadeiro O que a gente tinha visto, né E outra coisa Será Que aquele resto Que aquele cara lá tinha revelado pra gente Aquela vez, do modo história E tudo mais, que veio junto com essa parte Falando de Milena, Rain e Humble Será que isso vai ser revelado mais pra frente Ainda? Cara, casou com tudo que ele falou, né Os personagens, cara Ele falou de Humble, falou de Milena e Rain, cara Ele falou os três Pois é, meu irmão Ele falou que viria tudo depois aí Com o Havik e o Caramba 4 Falta uma atualização Mais duas atualizações, então É, exatamente, cara Então pode ser que esses dois personagens ainda apareçam aí, velho Não sei, hein Pode ser que tenha Havik mais pra frente E continuação da história, cara E continuação da história Exatamente, bicho Bom, galerinha Ó, eu vou fazer a finalização do vídeo aqui Obrigado aí a presença de todo mundo no YouTube Entendeu? Assistindo aqui com a gente Comentem aqui embaixo Dizendo o que vocês acharam Desse Combat Pack aqui Se pra vocês foi satisfatório Entendeu? Se vocês esperavam mais do que só apenas personagens Igual eles mostraram aqui Pelo menos eles mostraram também Que vai ter um upgrade gratuito Pro Playstation 5 Eu já fiquei muito feliz com isso Entendeu? Uhum E a gente vai ficando por aqui Alanius Despeça-se aí pra gente poder ir embora, meu amigo Só um problema parênteses No final desse trailer em inglês Tá lá Free Upgrades for PS5 and Xbox Series X Aí, ó Que maravilha Sim Exatamente Então, vamos lá É... Fumos Fumos, galera Fumos